O Ronaldinho tá fazendo falta? Não, no momento tá desejando desejar. O que tá acontecendo com o Ronaldinho? Não posso explicar. O Ronaldinho sempre fez falta. O Ronaldinho é um ótimo... Vamos colocar assim, camisa 10, né? Do Atlético hoje. Faz falta sim, né? O Guilherme supriu bem. Tá não, ele tem crédito, rapaz. Devendo o quê? Sem o homem lá jogando lá, meu filho, não tem futebol não. O Ronaldinho tá acertando o passo, o Guilherme entrou. Encaixou no time, soltou bem o time. Ele tá fazendo a função que o Ronaldinho deveria estar fazendo. Eu devia ir no futebol esse ano, não mostrou nada. Acho que o Ronaldinho gaúcho e as peças mais importantes do time tem que mostrar o valor que o Atlético verdadeiramente paga pra eles jogarem. O que tá acontecendo com esse Ronaldinho? Quer virar cantor, né? Vem aqui pro Ronaldinho, quero te ver dançando. A noite já é a nossa, vem aqui hoje é fã de nejo. A locação traz a bebida que eu tô com dinheiro. Tô com dinheiro, não é minha praia, deve ser com você. Ele tem uma outra busca também, quem comanda a massa é... Falei de sítio, mas é Tardelli e Ronaldinho. Faz falta assim, mas tá faltando comprometimento, hein, meu irmão? Vamos focar de novo, porque ele precisa dançar. Galo doido dançando, olha lá, ó, ó, ó. E quem comanda a massa? Ele tá até ali o Ronaldinho. Ó, só perguntar pra ele aqui. Você foi no aniversário do Ronaldinho da sexta-feira?